É só cachaça, bing... Puta... Puta, pensa na puta que pula, que pula, que pula, que pula Que pula que pula que pula que pula que pula Pula que 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 p Fala, 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 fala Que pula 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 Na puta Pensa Na pica É só cachaça pinta Que mina maneira É bonita e tem postura Mas enquadro paredes Elas vira Minha puta Quando eu boto devagar, ela fica chateada Hoje o tempo tá bom, pede pra pôta forrada Pensa na puta que pula Pensa na puta que pula Pensa na puta que pula Pula 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 que pula